Ô Cruzeirense, bom dia, muito bom dia a todos vocês acostumados com as programações aqui do canal Cruzeiro em Foco. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sino de notificação, deixe seu like porque nos ajuda muito. Claudio Silva da voz e o canal já diz, repito, Cruzeiro em Foco. Eu sei que você anda meio preocupado com o Cruzeiro, principalmente com essa repentina queda de rendimento da equipe. Isso passa por um processo de desestabilidade técnica, emocional, física, eu não digo porque o time do Cruzeiro fisicamente sobra. Isso é extremamente importante, principalmente para uma segunda divisão e pode ter certeza. Assim como aconteceu com uma partida, na partida contra o Bosque, Cruzeiro vencendo ali nos últimos minutos. Mesmo não tendo feito um jogo à altura de Cruzeiro, embora estávamos em casa e ainda assim não conseguimos implementar o nosso melhor ritmo. A gente vai ganhar muitos jogos no segundo tempo devido à nossa condição física, que, aliás, eu quero parabenizar a equipe do Paulo Pedro Solano. Tem feito um ótimo trabalho fisicamente, mas o torcedor do Cruzeiro está extremamente preocupado. Por quê? No campeonato mineiro nós fizemos um grande campeonato mineiro, devido às proporções. Quando se observa os anos anteriores e faz um paralelo com o ano atual, a gente vê uma evolução gradativa, muito positiva do time do Cruzeiro. Só que quando nós chegamos no campeonato brasileiro, a gente sabe muito bem que o sarrafo sobe, as situações são extremamente atípicas, totalmente diferentes. O estilo de jogo, jogadores com capacidade técnica mais elevada, melhor do que os jogadores que nós enfrentamos durante o campeonato mineiro e, com isso, a queda de rendimento do time do Cruzeiro foi visível. Porém, existe um ponto em que nós não estamos levando em consideração. Que ponto é este? Quando o Cruzeiro iniciou o campeonato, o Cruzeiro tinha um time. Experimentamos 38 jogadores, sendo que, se não me engano, 18 deles da categoria de base, e isso fez com que nós conseguíssemos formar uma espinha do sal, o que é extremamente importante para a disputa do campeonato brasileiro da segunda divisão, que é a premissa do clube, é a prioridade. Tudo que foi feito no campeonato mineiro foi voltado, foi pensando no campeonato brasileiro da segunda divisão, onde nós precisamos fazer uma boa campanha e ficar entre os quatro primeiros para que a gente possa voltar a elite do futebol nacional. No entanto, agora, por termos formado uma espinha do sal, o que é extremamente importante, agora que é a hora do Cruzeiro começar a colocar os jogadores que foram contratados para que pudesse fazer com que o Cruzeiro alcance o acesso para a primeira divisão. Então, existe uma reformatação de equipe que nós não estamos levando em consideração. O Paulo Petsolano vai ter que remontar o time no decorrer da competição. Vale lembrar que o Cruzeiro ainda tem a próxima janela de transferência para apresentar alguns outros jogadores. E além disso, além de esperarmos mais dois meses aproximadamente para fazer novas contratações, para inserir esses novos jogadores no time, a gente ainda tem três jogadores que não foram sequer registrados no boletim informativo diário da CBF, que é o BID. São esses o Luvanor, Rafael da Silva e o Leonardo Paes. São jogadores que chegam e que o torcedor cruzeirense cria uma expectativa maior. Para o jogo de amanhã, o Cruzeiro ainda já tem dois jogadores novos para poder estrear, no caso, o Jajá, e também o zagueiro Zé Ivaldo. Então o torcedor cruzeirense precisa entender que existe todo um processo por trás dessa nova formatação de equipe, dessa repentina queda de rendimento. O que importa de fato é que o Cruzeiro conseguiu pontuar já nas duas primeiras rodadas do campeonato. Porque se isso não acontece, se o Cruzeiro perde duas partidas ou se perde uma partida e empata a outra dentro de casa, no caso, contra a equipe do Brusque, que nós conseguimos vencer por 1x0, a situação poderia estar um tanto mais complicada. Porque você pode observar o time do Grêmio, que é folha salarial de Série A, tem o time do Vasco que está aí, o Vasco tem a 777, que na verdade não tem nada, mas vem com muito dinheiro, 100 bilhões por empréstimo, ninguém sabe para quê, para fazer o quê, que nem os torcedores do Vasco sabem. O time do Vasco e o time do Grêmio, que são os principais concorrentes do Cruzeiro, ao lado do Bahia, obviamente, eles praticamente não conseguiram pontuar ainda nessa competição um ponto apenas cada uma dessas duas equipes. E aí você pode dizer assim, mas está no início de temporada, por isso que o Grêmio não arrancou, está no início do campeonato. Tá, mas o início do campeonato do Cruzeiro, o Cruzeiro também está no início do campeonato. E a análise é feita em cima do que nós temos hoje. O Cruzeiro está melhor do que essas duas equipes, mesmo não praticando um futebol plausível, o que eu tenho certeza que daqui a pouco a gente vai começar assim, a jogar um futebol melhor, mais organizado. Quer dizer, desorganização não tem, mas o que falta de fato é um pouco mais de qualidade técnica e isso deve ser levado em conta pelo torcedor cruzeirense, a reformatação do time. É como se estivesse trocando o pneu do carro com o carro em movimento. E isso vai acontecer. O que mais importa, o que de fato é importante dentro desse processo é que nós temos uma espinha dorsal. E se essa espinha dorsal for mantida, os jogadores que forem inseridos mais uma vez, quer dizer, novamente, os jogadores que começarem a ser inseridos de forma gradativa, eles vão adaptar o esquema de jogo, ao padrão, ao estilo e com isso nós com certeza alcançaremos os nossos objetivos. Parece improvável, parece impossível, parece muito difícil, mas na verdade não. Porque nós estamos num campeonato que a realidade é a baba do boi cansado. No entanto, é necessário que a camisa possa pesar. E para a camisa pesar, é importante que a gente consiga praticar um futebol minimamente razoável. Se não faltar vontade, garra e organização, fatalmente alcançaremos o retorno à primeira divisão. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino de notificação. Deixa o seu like aí, meu irmão. Cláudio Silva na voz. E o canal é o Cruzeiro em Foco. Abraço.